O hip-hop explodiu no final dos anos 70 e início dos anos 80, e sem dúvidas está muito vivo até os dias de hoje. Hoje nós veremos a curiosa origem do hip-hop. Era a década de 70, Estados Unidos, cenário visivelmente caótico nas comunidades negras periféricas, inúmeras pessoas pobres, em empregos mal remunerados, com baixa ou nenhuma escolaridade e muita pele negra. Era o auge do movimento pelos direitos civis dos afro-americanos. Martin Luther King, importante ativista que conseguiu reunir mais de 250 mil pessoas na marcha sobre Washington por trabalho e liberdade, tinha acabado de ser assassinado. Temos um vídeo sobre ele aqui no canal, link nos cards. Outro foi Malcolm X, ex-membro da nação do Islã, e importante personalidade que lutava pela defesa dos direitos dos negros. A quantidade de movimentos que lutavam pelos negros carregava um grande objetivo em comum, a emancipação do povo afro-americano. Os guetos norte-americanos evidenciavam a precariedade das condições dos negros somente com uma fácil e rápida observação, como ruas sujas e abandonadas. Com poucos ou nenhum espaço para lazer, falta de locais para emprego e autoridades racistas. No sul dos Estados Unidos, região onde a escravidão foi mais difundida, políticas segregacionistas, semelhante às do apartheid na África do Sul, eram implantadas. Frente aos inúmeros e intoleráveis problemas na época, muitos militantes começaram a trabalhar para de alguma forma combater as atuais dificuldades. O hip-hop tem suas raízes na década de 1970, no bairro do Bronx, em Nova York. Começou como uma colaboração entre grupos de jovens negros, latinos e caribenhos americanos, em festas de bairro. Encontros comunitários que apresentavam DJs tocando soul e funk. Esses bairros periféricos eram principalmente habitados por imigrantes do Caribe, boa parte provindos da Jamaica. Era comum ainda encontrar nestes locais, carros equipados com altos sistemas de som, conhecidos como sound system. O DJ Kowark foi o primeiro músico a levar para os Estados Unidos os sound systems. Inclusive é considerado o pai do hip-hop. O imigrante jamaicano que mudou-se para Nova York aos 12 anos com sua família, introduziu também o método toaster, que consistia em cantar frases e rimas bem feitas e com letras politizadas. Mais tarde, o DJ África Brambatá, considerado o padrinho do hip-hop, criou o termo que conhecemos atualmente. Os encontros passaram a ser conhecidos como block parties e ganhavam cada vez mais popularidade. Servindo de entretenimento para a comunidade negra que era privada de outros tipos de lazeres. As gangues, conhecidas como um dos maiores problemas das comunidades na época, acabaram por terem suas disputas canalizadas através destes encontros, da qual foram aos poucos deixando a luta armada de lado e começaram a disputar entre si através de danças, nascendo então a dança de rua. O movimento foi cada vez mais crescendo, e à medida que crescia foi introduzida a música, dança, poesia, e à pintura como alternativa sociopolítica aos guetos, e como forma de lazer às regiões. A maioria dos estudiosos concorda que existem quatro elementos principais, ou pilares, para a música hip-hop. Esses pilares se originaram na década de 70, e continuam a representar a cultura hip-hop hoje. Grafite. Rap. DJ. Breakdance. Desde o início do hip-hop, o DJ é quem toca a música em encontros e festas, enquanto que o grafite tem sido a parte mais artística dessa subcultura. O breakdance tem sido e é uma dança com movimentos um tanto complexos e transgressivos, e o termo MC foi reservado para mestres de cerimônias, agora chamados de rappers. Em 1979, o trio de hip-hop The Sugar Hill Gang lançou o que hoje é amplamente considerado o primeiro disco de hip-hop, Rappers the Elite, que alcançou o top 40 nas paradas da Billboard dos Estados Unidos, e impulsionou o hip-hop para o holofotes, tornando ele um gênero completo. Na década de 80, o hip-hop estava em pleno vigor. Muitos artistas diferentes começaram a trazer novas ideias para o gênero, incluindo kits de bateria, simples mais complexos, letras de rap metafóricas, e colaboração mais ampla com gêneros como música eletrônica. Os anos 80 também viram o hip-hop se espalhar para um público internacional, especialmente no Reino Unido, Japão e Austrália. Em 1984, vários álbuns de hip-hop introduziram o que ficou chamado de Nova Escola de Hip-Hop. Esse estilo enfatizava batidas de bateria eletrônica, minimalismo, músicas mais curtas, que eram mais amigáveis ao rádio, e comentários sociopolíticos. Esses artistas se afastaram das rimas de festa e das influências do funk da velha escola. O final da década de 80 e o início da década de 1990 foram a era de ouro do hip-hop, na qual muitos artistas desfrutavam de enorme sucesso no mainstream, enquanto introduziam grandes inovações a cada novo disco. Os principais artistas incluíram Public Enemy The Notorious Big Snoop Dogg Tupac Shakur A época também viu o surgimento do Gangsta Rap. No final da década de 90, o hip-hop era um grande gênero mainstream, e criou muitos artistas de alto perfil. Nelly Lil Wayne Jarrou Eminem DMGs 50 Cent Em 1995, o Grammy adicionou uma nova categoria de prêmio para melhor álbum de rap. Foi concedido pela primeira vez a Nauti by Nature. O disco hip-hop e cultura de rua é o que marca a chegada do movimento no Brasil. São vários os rappers que participam do álbum, entre eles Taíde e DJ1, até hoje dois principais nomes do hip-hop nacional. Mas a cultura hip-hop chegou primeiro ao Brasil através do breakdance. Antes do álbum, o hip-hop brasileiro tinha seu espaço nas ruas de São Paulo, mais precisamente no metrô São Bento, em que os artistas faziam sua performance para quem passasse pela rua e estivesse disposto a contribuir. O século XXI foi um período difícil para a indústria da música. O advento dos serviços de streaming afetou todos os gêneros, incluindo o hip-hop. Apesar dos efeitos monetários da mudança na entrega de música, o hip-hop mantém sua proeminência, influenciando músicos de todos os gêneros. Apesar dos efeitos monetários da mudança na entrega doесто Oil. Assim a fã. Apesar dos efeitos monetários da mudança no domínio. Fã. Apesar. Obrigado.